Olá, amigos da TV Sudoeste. Olá a você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve. Estamos juntos, claro, em mais um sábado todo especial. E que bom ter a sua companhia aqui conosco. E claro, sempre falando em saúde, bem-estar, qualidade de vida e pensando em você, telespectador, telespectadora. E hoje nós vamos trazer um assunto bem interessante e que inclusive traz muitas dúvidas. Você já ouviu falar em implante hormonal para saúde e beleza? Para falar conosco sobre esse assunto, a médica endocrinologista doutora Thais Mussi. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Bibiana. Obrigada pelo convite. É um prazer poder esclarecer mais para o público sobre esse assunto tão polêmico, não é mesmo? Isso mesmo. Doutora, então, o que seria o implante hormonal? Certo. O implante hormonal, pessoal, nada mais é do que uma forma diferente de eu administrar uma medicação. Eu posso administrar uma medicação via oral, injetável ou sob a forma de implante que fica no subcutâneo. Então, ela é uma maneira diferente de administrar a medicação. Isso seria um implante. E quais os benefícios, então, dessa técnica? Então, assim, quando a gente fala de implante hormonal, a gente tem implante hormonal de diversas substâncias. A gente tem implante de testosterona, metformina, NADH, estradiol, progesterona. Então, são N substâncias, medicamentos diferentes que eu posso usar nessa técnica do implante. O implante, Bibiana, ele tem duas formas. Ele tem o absorvível, que dura em torno de cinco a seis meses e o corpo absorve esse implante sem necessidade de retirar depois. E existe o implante inabsorvível, que tem uma duração maior, em torno de um ano, e que depois, via de regra, se retira esse implante. Então, os implantes, eles podem ser usados com diversas finalidades. Por exemplo, uma pessoa com resistência insulínica pode usar um implante de metformina. A vantagem dele sobre o via oral, sobre o via injetável, é realmente a distribuição dessa medicação. Porque num via oral, você faz um pico da medicação e ela cai. E no implante, você tem uma distribuição mais uniforme. Então, você fica com aquela medicação em níveis ótimos por mais tempo, porque ela não tem essa oscilação que um via oral, que um injetável, às vezes, possui. Então, o implante, ele tem uma duração mais prolongada e níveis mais otimizados. E é exclusiva para uma faixa etária somente, doutor? Não. Eu, como eu trabalho mais com essa reposição mesmo, assim, não tanto no sentido estético, mas no sentido de reposição. Eu atendo mais pessoas, mulheres na menopausa, às vezes, homens com hipogonadismo, com alguma situação de uma queda hormonal, de uma baixa hormonal aí. Depende muito da situação. Mas não tem uma faixa etária preferencial e nem um sexo. Tanto homens quanto mulheres podem se beneficiar dessa técnica. Doutora, e como é feita a colocação e como ele libera esses hormônios? É um procedimento feito em consultório, com anestesia local, um microcorte. E aí você pode vir com... você vem com uma cânula e coloca no subcutâneo do paciente mesmo esses... os devices, os dermodevices, que são os implantes, né? A liberação, ela é na corrente sanguínea, no subcutâneo mesmo, acaba poupando a primeira passagem do fígado. Então, a primeira passagem da medicação, ela é poupada. E tem um... como eu falei, ela fica num nível cérico, nível plasmático, nível de distribuição na corrente sanguínea um pouquinho mais harmônico, né? Numa maneira mais... uma distribuição melhor. E tem riscos pra saúde, doutora? Tem riscos como qualquer medicação. Então, por isso, a avaliação com o médico especialista, ela é fundamental. Por quê? Porque ele vai conseguir definir se ele é um médico que tem que ter experiência com isso e um médico que consiga definir qual o melhor hormônio, a quantidade de hormônio, se vai ser um absorvível, se vai ser um inabsorvível, se a paciente está desejando engravidar logo, então qual o tipo de hormônio que não vai comprometer uma fertilidade no futuro? Tudo isso tem que ser muito bem pensado. Eu, com as minhas pacientes, via de regra, eu faço como se fosse um test drive antes de fazer o implante, porque não deixa de ser um procedimento, então, às vezes, é mais fácil você dar essa premissa, esse preâmbulo pro paciente pra que ele consiga, vamos dizer, depois fazer o implante de uma maneira muito mais tranquila, segura. Até essa próxima semana eu vou começar um curso novo, eu já fiz três cursos sobre implantes, mas vou começar um quarto curso com o doutor Calil, do Sírio-Libanês, do doutor Renato Calil, muito voltado pra tratamento. Então, pra TPM, pra essa questão de reposição hormonal, pra menopausa, então, uma coisa bem focada em tratamento, não tanto na parte estética, porque, infelizmente, o uso abusivo dele fez com que ele ganhasse má fama. Então, muitos pacientes, assim, ah, o chip da beleza, que popularmente ficou conhecido, acabou sendo, assim, um nome infeliz, mas que popularizou, e de uma substância que ela tem, sim, o seu valor, mas depende muito, realmente, assim, da experiência do médico que tá colocando, de como que a paciente vai reagir, tem efeito colateral. Então, pôr na balança, vale a pena os efeitos colaterais perto do benefício, como em qualquer tratamento médico. Então, não deixe de conversar com o seu médico, troque experiências, tire dúvidas, porque um tratamento bem explicado, colocando tudo às claras, fica muito bom, tanto pro médico, mas principalmente pro paciente, por ter um tratamento no qual ele sabe o que ele vai estar fazendo, sabendo todos os prós e os contras, e decidindo dessa forma, se for essa a opção, de uma maneira muito mais assertiva. Doutor, e agora nós queremos saber, custo-benefício do implante hormonal, certo? Vai depender muito do perfil do paciente. Por exemplo, tem pacientes que, quando estão com tratamento via oral, tratamento em gel, tratamento injetável, esquece de tomar, ou não passa, ou acha desconfortável. Nesse caso, é claro que o implante facilita muito a vida, principalmente dos pacientes que são mais esquecidinhos. Sem dúvida. Então, porque ele é prático, você não precisa se preocupar por seis meses, um ano, enfim, dependendo da opção que você fizer, é um tempo que você tá lá com ele, de uma maneira bem tranquila. Eu faço acompanhamento, via de regra, dos meus pacientes durante o período do implante, eu gosto de fazer esse acompanhamento, mas o custo-benefício, dependendo da quantidade dos implantes que você colocar, ele fica muito semelhante a uma terapia via oral, uma terapia em gel, ele não fica, assim, um valor tão dispar, dependendo da quantidade dos implantes colocados. Um assunto bem bacana para tratarmos aqui no Vida Mais Leve, uma oportunidade para conhecermos mais, desmistificarmos também essa questão do uso do implante hormonal para a saúde e para a beleza também. E a doutora, como sempre, né, trazendo as informações, esclarecendo as nossas dúvidas. Muito obrigada mais uma vez, doutora. Eu é que agradeço. Obrigada pela oportunidade de trazer um assunto polêmico e que eu acho que vale muito a pena. E é isso, pessoal, o implante não é para todo mundo, mas para algumas pessoas tem um benefício agregado bastante importante. Não deixe de conversar com o seu médico. Isso mesmo. E obrigada a você que esteve com a gente aqui no Vida Mais Leve neste sábado. Se você tem um recadinho, mande o seu recado para a gente lá no nosso e-mail, vidamaisleve.com.br Nos siga também nas redes sociais, arroba Vida Mais Leve TV. E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Até o próximo sábado. Eu te espero! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL